Muito bem galera, finalizando aqui os trabalhos no estágio de Newton Santos após essa derrota do Fluminense no clássico diante do Vasco 4x2 o Fluminense não perdia para o Vasco, desde 2019 era a maior invencibilidade entre clássicos de times da Série A do Campeonato Brasileiro uma hora ia acontecer, não precisava ser dessa forma o Fluminense cometeu erros crassos, alguns erros infantis e para mim o erro capital que foi aquele lance do André que ele vai tentar recuar para o Fábio e o Guga passa por cima da bola, gera o terceiro gol do Vasco eu acho que o Fluminense, o sentimento que eu tinha naquele momento era que o Fluminense estava pronto para virar o jogo pronto para fazer o terceiro e vencer encurralando o Vasco, dominando, tendo a posse de bola foi uma pena, saiu aquele gol, mudou completamente a partida o Vasco passou a explorar os contra-ataques, chegou ao quarto e para mim, infelizmente, mais uma vez a autoconfiança acabou traindo o André aquele lance ali foi determinante para o resultado do jogo e tivemos mais uma vez a arbitragem do Rafael Claus para variar, ele apetou quatro jogos do Fluminense nesse ano e o Fluminense não ganhou nenhum é um retrospecto simplesmente inacreditável que o Fluminense tem com esse árbitro é óbvio que isso não quer dizer, sempre que eu falo isso aqui não quer dizer que o número de vitórias, derrotas, não quer dizer nada mas, pô, é uma coincidência um tanto quanto chamativa e o lance mais polêmico aqui hoje foi a falta em Germancano que não foi marcada e a partir dessa falta e desse lance a sequência veio o primeiro gol do Vasco, o gol do Praxedes na hora eu estava do outro lado, eu confesso que fiquei na dúvida se tinha acontecido ou não, parecia não ter sido falta mas depois com o replay e aí a gente tem, eu vou colocar para vocês a tela a imagem do corte do cano, ele deixou aqui mancando bastante o estádio Newton Santos deixou o vestiário mancando bastante e também com esse corte bem significativo ali no calcanhar tem um vídeo dele também deixando aqui, eu vou colocar para vocês um vídeo dele deixando aqui o estádio Newton Santos, ele de chinelo devido a essa pancada que ele levou obviamente não foi cera, ele não simulou ele realmente sofreu essa pancada se fosse, se o lance tivesse sido só na bola do Paulinho não teria ocorrido esse corte então houve, ele tocou na bola, mas houve também um pisão e esse pisão deveria ter sido marcado a falta em campo pelo Rafael Claus, porque ele estava do lado da jogada enfim, e aí o Eduardo Barros na entrevista coletiva reclamou bastante desse lance, vamos dizer que disse aí o Eduardo Barros a minha análise do resultado ela tem que incluir infelizmente mais um erro do VAR contra a nossa equipe um lance capital no primeiro tempo numa saída de jogo nossa uma falta difícil difícil para arbitragem no campo dada a velocidade do lance mas com todos os recursos que nós temos à disposição para qualificar o jogo o VAR não pode deixar de analisar o lance com critério há tanto uma carga nas costas do cano mas principalmente há um pisão no pé esquerdo, no calcanhar do cano que é o lance faltoso e é por isso que ele sai na sequência do lance rolando de dor porque quem tiver a oportunidade de ver a imagem do calcanhar do cano vai ver que ali não tem simulação e se não tem simulação talvez a arbitragem que deveria ter feito como fez no segundo tempo num lance numa disputa aérea que houve entre o Martinelli não sei se foi com o Veget que o Veget cai e seria uma oportunidade da gente contra-atacar só que o Klaus para o lance por que ele não procedeu da mesma forma no primeiro tempo e no segundo tempo ele procedeu eu não vou cobrar o Vasco para um lance de fair play mas eu vou cobrar a arbitragem e o VAR por um erro duplo porque o cano não é um jogador que simula e existem jogadores que simulam com frequência não é o caso do nosso jogador e o VAR tem que usar os recursos tecnológicos que tem à disposição para não errar e a situação que está preocupando todo mundo que é John Arias a gente viu que ele deixou o campo sentindo muita dor eu falo para vocês aqui que o John Arias é um pouco apavorado com esse tipo de coisa ele fica muito preocupado ele fica muito agitado no banco de reservas ele não queria ninguém deixar encostar a mão não queria tirar a chuteira e ele saiu no primeiro tempo carregado para o vestiário mas depois vou colocar para vocês também aí na tela o vídeo ele deixando aqui o vestiário mancando mas andando por conta própria ele não precisou de apoio não precisou da ajuda de ninguém então isso é um excelente sinal ele sofreu uma entorce no tornozeiro direito isso é um fato certamente vai passar por exames neste domingo ou na segunda-feira para saber a gravidade dessa torção se foi algo mais grave ou não já vai iniciar o tratamento com gelo já iniciou esse tratamento com gelo e a gente vai ter que não tem muito jeito a gente vai ter que esperar para saber o resultado desses exames e torcer para que não seja nada demais com o John Arias é óbvio que todo mundo está preocupado pensando em libertadores pensando no internacional mas repito não dá para cravar nada ainda mas o fato dele ter saído andando por conta própria mancando pisando no chão já é um excelente sinal e a gente teve um único jogador que falou aqui com a imprensa na zona mista que foi o Lima que o Lima deu uma esbravejada saiu algo diferente do que é do que é natural dele não é nem esse tipo de jogador que fala dessa forma mas vou colocar para vocês na pergunta sobre a utilização do André como zagueiro se o time não fica exposto os jogadores vão ter que tomar um pouco mais de cuidado por causa disso aí o Lima falou isso aí que vocês vão ver Lima você entrou no segundo tempo do jogo um jogo muito pegado um jogo muito intenso e tendo que substituir o Aras que é um dos principais jogadores do jogo conseguiu fazer um gol mas por que o Fluminense não conseguiu controlar a partida a ponto de conseguir essa vitória conseguimos empatar o jogo e depois erro nosso totalmente nosso infelicidade muito grande grandes erros nossos que a gente tem que corrigir vamos rever na semana para a gente voltar a vencer e pegar o Cruzeiro e vencer em casa aquele gol do Verrete de cabeça depois que o Fluminense conseguiu empatar logo no início do segundo tempo foi de certa forma um banho de água fria em vocês porque iniciar o jogo também como foi na segunda etapa correr atrás e conseguir um empate logo depois de sofrer um gol fica meio complicado a gente já saiu atrás várias vezes grandes jogadores a gente tem total condição de reverter o placar mas infelizmente hoje não aconteceu como eu falei grandes erros nossos que a gente tem que corrigir e agora é ver os erros que aconteceram e não cometer mais a última vez que o Fluminense tinha sofrido quatro gols já foi na partida contra o Fortaleza o que você explica essa defesa um pouco abaixo hoje então complicado né tomar quatro gols tem nem o que falar o que eu falei vamos corrigir os erros grandes erros que a gente teve o Diniz cobra bastante para não tomar esses gols bobo quando a gente acha que não vai acontecer nada acaba acontecendo mas agora é seguir vamos trabalhar com Deus que agora tem um Cruzeiro para a frente o Fluminense faz essa alteração de usar o André na zaga para ter mais posse de bola mais controle do jogo e ser mais ofensivo muitas vezes em várias partidas hoje aconteceu de novo e o Fluminense conseguiu produzir muito mas é claro que quando você perde um jogador da posição ali na zaga mesmo o André sendo muito bom defensivamente você cria uma vulnerabilidade é preciso assim estudar melhor assim vocês entenderem melhor como isso deve acontecer dentro das partidas e os riscos que vocês estão correndo quando esse tipo de alteração é feita nada o Dini sabe como o Edu que estava no comando hoje sabe muito bem o que faz então várias vezes a gente fez colocar o André na zaga várias vezes deu certo uma vez que dá errado todo mundo já vai falar muitas merdas mas acontece só perguntar se vocês precisam trabalhar mais isso a gente trabalha todo dia todas as formas enfim agora é seguir o Dini sabe o que faz é um cara muito inteligente mas agora é seguir se ele for fazer novamente a gente sabe o que tem que fazer foi o que eu falei hoje teve grandes erros bola parado que a gente não estava cometendo agora vamos corrigir e seguir em frente só para completar meu raciocínio quando joga dessa forma cria uma responsabilidade ofensiva maior precisa fazer mais na frente porque você vai ter naturalmente uma vulnerabilidade um pouco maior atrás sem ter o jogador da posição originalmente sim foi o que a gente fala é coragem não ter medo jogar para frente buscar a vitória sempre uma hora ou outra infelizmente dá errado mas a gente trabalha firme para acontecer infelizmente hoje aconteceu agora é seguir vamos ver os erros como eu falei e seguir trabalhando a gente sofreu alguns gols que tiveram origem da bola levantada na área bola parada isso é uma deficiência um problema que vocês tem conversado nos últimos tempos para tentar melhorar um pouco essa questão da bola aérea a gente falou antes do jogo o ponto forte deles era a bola parada e o contra-ataque teve a bola parada depois do contra-ataque a gente sofreu o gol a gente vai estar mais um pouquinho mais ligado para evitar esses tipos de gols que na próxima vez a gente sai com a vitória qual foi a influência a participação do Diniz hoje a gente sabe que ele estava suspenso isso já aconteceu em outras oportunidades mas como é que foi essa resenha pré-jogo com o Diniz sem ele estar aqui no campo o cara é muito importante como eu falei muito inteligente sabe o que faz falou com a gente antes ali grandes informações hoje o Edu na beira do campo também um cara inteligente está sempre com o Diniz passando as informações mas é assim vamos seguir em frente e trabalhar vocês encontraram o Arias conversaram com ele depois que ele saiu com a lesão vocês por acaso tiveram algum contato com ele sabe como é que ele está se ele está mais tranquilo no campo está com um pouco de dor ainda mas amanhã deve reavaliar e ver o que aconteceu então é isso galera agora o próximo adversário será o Cruzeiro na semana que vem o jogo é na quarta-feira 9h30 da noite no Maracanã e muito provavelmente o Diniz vai poupar os titulares do Ares para esse jogo e a gente vai ter que aguardar agora para saber da situação não só do Ares do próprio Cano que aquilo ali eu acho que não vai ser nada demais vai gerar uma dor vai gerar um incômodo óbvio mas não vai ser algo que vai tirar ele das partidas certamente ele não deve jogar contra o Cruzeiro a gente tem que aguardar para saber a situação do Felipe Melo e a do Ganso que ainda segue o mistério a gente vai tentando apurar para saber o que exatamente aconteceu em relação a esse tratamento do Ganso ele não treinou desde o jogo contra o Olimpio ele voltou para o Rio não treinou mais não foi a campo então é uma situação que preocupa sim pensando em Libertadores pensando no Internacional então o time vai ter alguns dias para se preparar para esse jogo para que o Nino possa acertar detalhes como essa questão da bola aérea que é algo que chama a atenção hoje foram três gols assim o Fluminense já levou outros três gols dessa forma e apesar do Nino ter falado que é uma análise muito rasa eu acho que é um fato inclusive o Eduardo Barros falou na entrevista coletiva que isso tem que ser tem que ser observado então vamos aguardar seguir na apuração aqui dessas informações mas agora a gente vai ter um respiro até esse próximo jogo contra o Cruzeiro e depois aí sim a decisão contra o Internacional beleza galera? deixe só o like aí se puder me dar essa moral essa força aí se inscreva aqui no canal do Lessa o seu comentário também é muito importante tamo junto e aí e aí